Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente trazendo mais um vídeo para o canal. Olha só, a caixa Milk, Maria Valentina, 4 anos, caixa Bala, a Pirâmide e mais a caixa Travesseiro. Por último, o topo do bolo, tá certo? E bora lá recortar, são poucas peças, só 10 peças. Tchau, tchau. 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 E então pessoal, veja aí, eu mostrando o resultado final do meu personalizado, né? Só foi 10 caixas, 3 caixas Milk e aí 2 bala, 2 caixas Bala, mostrando aí, tá? O resultado final. Espero que vocês gostem, tá bom pessoal? Quem for novo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Tá bom? Sinta-se abraçado. Olha aí, olha aí, a caixa Pirâmide, essa caixa pessoal é um sucesso, não pode faltar na sua festa. Por último, a caixa Pirâmide, certo? Finalizo meu vídeo, fiquem todos com Deus, tá bom? Bye, bye. E veja só que show. Até o próximo pessoal. Tchau, tchau.